Fala pessoal, PG aqui pra vocês, marca já sua pescaria comigo, tô mostrando aí pra vocês alguns robalos capturados e algumas fotos de alguns clientes, né? Nós fazemos as pescarias aqui na região de Santos, Guarujá e Bertioga, saímos com a nossa embarcação, uma Bass Boat, né? Barco de competição com motorização de 150 HP, tá passando aí pra vocês na foto Facilita muito que a gente vai de pontos a pontos de pesca muito rápido E a gente faz a pescaria com iscas artificiais, tanto aí na costeira, quanto também no canal do Porto de Santos com jig heads e principalmente aí as pescarias com plugues, tá? Ali nas galhadas, nos manguezais, no canal Guarujá e Bertioga Mostrando algumas fotos de alguns robalos pra vocês Aproveitar que agora é temporada, pessoal, agora o peixe grande aparece É a melhor temporada, né? A parte mais gostosa aí de fazer algumas pescarias As pescarias são feitas tanto de dia, diurnas, quanto noturnas, tá? Aí fica a critério do cliente E é possível fazer também a pescaria mista Metade do dia de dia e metade do dia de noite, que é bem legal Marca já sua pescareia comigo, me chama no WhatsApp que eu passo tudo direitinho pra vocês Valeu! E aí 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 E aí